Fala galera do nosso canal, vou apresentar pra vocês, sou o Pretinho do nosso canal Pretinho Vrog Hoje, fazer uma trollagem, mais uma trollagem com a minha mulher e ela não vai gostar, porque eu creio que ninguém gosta né E eu vou pegar a moto, vou fingir que eu vou sair com a moto, eu com meu filho, ele vai cair na frente da nossa casa E eu vou mandar meu filho gritar, dar um berro, eu vou acelerar a moto, bolar algum troço ali Pra ela vir correndo e ficar preocupada, passar um ketchup, pra ela ver que é sangue, só que ela vai perceber Porque ela vai ver, ela vai ver o cheiro do ketchup, só pra descontrair, beleza? Fica o vídeo Dois, 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 dois O que é isso, Luscar? O que é esse tanto de ketchup? Ah, Luscar, vai tomar Não, a sua câmera lhe louca Não O que é isso, Luscar? O que é esse tanto de ketchup? Ah, Luscar, vai tomar Você e desvídeo Então, galerinha Fizemos o vídeo ali Ela ficou uma fera Tá brava pra caramba Ela não gosta dessas coisas Mas assim que é bom, né? Ela não tem que gostar, né? A gente tem que fazer E eu tirei até a camiseta Porque eu sujei de ketchup Não sei se dá pra ver, ó Quer ver? Aí, ó Não dá pra ver muito bem Mas sujou bem de ketchup Aí eu tirei Ela ficou uma fera Meu filho até chorou Ela ficou braga, meu filho Mas assim que é legal E galera, se vocês gostam de vídeo Opa! Deixem nos comentários Olha ele lá Deixem nos comentários Pra gente fazer vídeo Desse jeito Pra gente fazer vídeo Desse jeito Enquanto eu não tô viajando Que essa semana eu tô meio de boa Aí eu vou fazer uns vídeos Trollagem Esses vídeos diários aí Vida de casa Vida de casado Alguma coisa do tipo Se vocês gostam Deixem nos comentários E pra fortalecer o canal Não deixem de se inscrever no canal Se inscreve aí Ative o sininho Pra aparecer todas as notificações Pra vocês E tamo junto galera E galera Vocês viram o vídeo aí Não deu muito bom, né? Ficou muito brava E queria falar com vocês Sobre críticas Também Críticas Nem criei o canal direito Tô com o canal aí Recentemente Lógico Já faz um tempinho Que eu tenho canal Só que eu postava vídeo De caminhão Só E recebendo muita crítica Muitas críticas De Que eu devia fazer só de caminhão Só que se você estiver gostando Galera De vídeo assim Deixe nos comentários Pode deixar nos comentários Porque daí vai me incentivar A fazer mais Porque no tempo que eu estiver Em casa Ou No dia a dia Assim Se não estiver trabalhando de caminhão Eu vou filmar o dia a dia Entendeu? Não vou deixar parado o canal E se eu estiver no caminhão Eu vou filmar de caminhão E nem todo mundo gosta de caminhão E nem todo mundo gosta de trollagem Entendeu? Cada pessoa Vai de pessoa Essas coisas E E eu vou mostrar a realidade pra vocês Não vou mostrar O que eu não sou O que eu não tenho Entendeu? Vou mostrar o que eu tenho Aí ó Tem um carro Que vale quatro mil Cinco mil reais Entendeu? Eu vou mostrar a realidade Vou filmar a realidade Não vou filmar o que eu não sou Entendeu? E já recebi críticas aí Que eu filmei Nos vídeos passados aí Que eu filmei As coisas que eu não podia filmar Quer dizer Eu filmei Porque é eu que filmei Entendeu? Agora críticas sempre vai ter Eu não vou ligar Que se foda Eu vou fazer o que eu quero O que eu gosto Entendeu? E Pode ver que eu já tinha o canal faz tempo Agora eu nem comecei o canal direito Porque eu tenho muita vergonha Entendeu? De fazer isso E agora que eu tô me desenvolvendo Que eu quero Eu gosto de filmar Entendeu? Não é pra me mostrar Porque eu não tenho nada Pra me mostrar É uma outra realidade Sou humilde Entendeu? Sou do sítio da roça Entendeu? E é isso aí E é isso aí